Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal dos 3 Duos E hoje vou falar pra vocês de um jogo chamado Ricardo Coração de Leão É um jogo histórico, da época que o Ricardo Coração de Leão foi pras cruzadas E o João Sem Terra tentou, que era irmão dele, usurpar o trono O jogo tem um background histórico bem legal E esse jogo, não sei se dá pra gente chamar de jogo de tabuleiro Porque ele é um jogo de tabuleiros Então ele tem, olha o tamanho que esse bichinho ocupa Eu vou mostrar aqui porque os tabuleiros dele são um show à parte Então esse aqui é o tabuleiro com o mapa da Inglaterra Esse aqui é o tabuleiro que vai estar controlando ali Tá vendo os turnos e como que tá o andamento aqui das cruzadas Da cruzada, né? Aqui onde vão ficar as cartas E aqui só pra vocês terem uma noção dos personagens do jogo Que tem uma arte bem legal Bom, nesse jogo Ou você está apoiando o Ricardo Ou você está apoiando o João Sem Terra Ele tem uma dinâmica bem legal Porque apesar de um dos lados ganhar Você vence individualmente Ou seja, não tem Essa, ah, ganhou o lado do Ricardo Então todo mundo ganha, né? Tá? Quem ganha é quem tiver mais influência no time que ganhar Só que tem uma dinâmica bem legal Porque se você ver que alguém do seu time Tá correndo muito mais atrás de influência Do que de apoiar o time Todo mundo no time começa a fazer aquilo também E o time acaba perdendo Tá? Então é um jogo que tem uma dinâmica de time De... Ele é meio que um... É um semi-cooperativo Que você tem que cooperar com a sua equipe Mas ao mesmo tempo Você também tem que É... Tomar cuidado É... É... Pra não ficar pra trás na pontuação E aí você vai É muito interessante o mecanismo, né? Que você vai influenciando aqui as cruzadas Então tem várias trilhas aqui nesse tabuleiro aqui Né? Onde o jogo pode acabar Então aqui a força do exército do Ricardo e do Saladino Você pode influenciar pra isso daqui andar Tem aqui a trilha do retorno do rei Que beneficia o Ricardo E tem a trilha do tesouro do rei Que vai acabando Que se ela se acabar Beneficia o pessoal do João Sem Terra E uma coisa legal Que se você tá jogando com um número ímpar de jogador Você tem um jogador neutro Que na verdade ele quer empatar as coisas Pra que não chegue no final de nenhuma trilha E dependendo, né? Se você joga com três ou com cinco jogadores Né? Que são as possibilidades de número ímpar que você tem Você vai jogar com um personagem que tem um poder bem forte aqui Pra influenciar esse resultado Tá? Então assim, achei muito legal As minis do jogo, ó Vou dar uma passada aqui, ó Pra vocês verem São fantásticas também É um jogo que tem uma produção É... É... Impecável Muito bonito E tem uma dinâmica Que eu achei extremamente interessante De como que você vai lidar Essa questão do apoio do time E buscar pela vitória Muito legal mesmo Um jogo que joga até seis jogadores Tá? Que é bacana Que dá pra botar muita gente na mesa E aí a intriga fica cada vez mais interessante Tá? Então fica aí a dica Ricardo Coração de Leão Um jogo que eu gostei muito Achei realmente bem original Essa dinâmica Que ele... E essa... Essa sensação de time Mais a disputa dentro do time Que ele causa na mesa Certo? Recomendadíssimo Um abração Do Guerra Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma